Chega aí meus amigos, aqui no salão como vocês conseguem ver com as duas estacas E agora, bora tá pegando a cavadeira, a alavanca e vamos tá pegando também uns grampos meus amigos Pra mim tá cavando dois buracos aqui e tá colocando essas nove estacas aí Eu não sei se eu vou esticar esses arames meus amigos, eu acho que não Vamos dar uma olhada aqui Eu acho que eu não vou esticar esses arames não Ó, eu acho que eu vou deixar assim mesmo só Eu não sei meus amigos E pra piorar era pra ter trazido meio que um torno de madeira pra me puxar os arames E eu não trouxe, então eu nem lembrei Mas é isso, então é isso meus amigos, ó Fiz também aqui, ó, meio que adaptei um suporte aqui, ó Pra mim colocar a força aqui, ó, como vocês conseguem ver, ó Porque ela tá bonita por essas fintas aqui, ó Então ela nem cai e nem solta, como vocês conseguem ver, ó Não solta, meus amigos Então adaptei aí, ficou muito bom aí pra mim vir, né Com duas estacas e a foita já veio aqui, automaticamente estilo facão Então é isso, o tempo tá virando aí meio que pra uma chuva Vamos adiantar isso aqui E se eu for puxar os arames, meus amigos, eu mostro tudo pra vocês Eu pego algum torno por aí e aí nós puxo esses arames pra esticar, né Mas aí eu teria que desapregar tudo Mas eu vou ver isso aí, meus amigos, eu mostro pra vocês Então é isso, pegar a cavadeira, a alavanca e grampo e eu já volto E meus amigos, já peguei aqui a cavadeira e a alavanca pra nós estar cavando os buracos E também já peguei um martelo e um arrancador ali Então é o seguinte, meus amigos, agora eu vou colocar pra gravar por aqui Vocês vão ver eu fazendo tudo aqui nessa cerca Então, vamos torcer que isso aqui dê bom E às vezes que a câmera consiga pegar E é isso aí, meus amigos, fico com esse videoclipe Tá aguentando aqui a cerca Então vamos posicionar E vocês vão assistir tudo daqui, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí E meus amigos, tirei aí como vocês viram as duas estacas e os arames estão bem mole. Sério, meu irmão, estão muito mole, vocês não tem ideia, eu vou ter que puxar, meus amigos, o drago fogou, deixa eu ver se ali tem grapa ali também, e aqui fogou, eu vou ter que esticar esse drago aqui, então é o seguinte, eu vou ter que desabregar aqui, a estaca vai aguentar também, eu não sei se vai aguentar, mas eu vou ter que puxar, mas antes, meus amigos, é o seguinte, também gosto de arame, mas antes é o seguinte, eu vou cavar primeiro os buracos aqui, eu vou cavar primeiro os buracos aqui para nós colocar os estaques, aí eu desapego, estico e depois eu aprego nas estaques, então é isso, fica com esse videoclipzão aqui. E aí 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 É isso meus amigos, já acabei aqui o primeiro buraco da estaca E olha só como que ficou isso daqui meus amigos Vou mostrar para vocês aqui mais de perto, já deu aqui, é um nívelzinho bom Então vou estar colocando pedra, lembrando para a estaca ficar bem fixada mesmo no chão Eu vou estar enchendo de pedra e aí nós jogamos a terra e batemos com a lavanda Que aí vai apilar e meio que vai deixar a terra mais dura e aí a estaca não vai vir assim para trás Então quando você quiser encostar um pouco, meu amigo é isso Vamos estar colocando as pedra e está batendo essa estaca Não vou apregar nem nisso, lembrando, porque eu ainda tenho que desapregar lá para puxar os dois arames Eu não sei se a estaca vai aguentar porque tem que ser morando no lugar de estaca, porém eu coloco estaca Mas se não aguentar meus amigos, nós vem aí Então é isso aí, eu vou colocar para gravar aqui para vocês E acompanha aí nesse videoclipzão O que é isso aí, eu vou colocar aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. E meus amigos, é isso. A primeira estaca nós já colocamos aí daquele jeito. Então, é isso. Agora vamos cavar o outro buraco que vai ser mais ou menos ali assim. E aí eu vou pegar essa estaca, vou cortar ela para ela servir de troco, para não estar esticando os arames. Então, é isso. Bora trabalhar. Vou deixar gravando para vocês aqui e vocês vão ver. Já estou dormindo. E vocês vão ver tudo aí daquele jeito. Então, bora trabalhar. Tchau. 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 Já veio aqui o buraco, como vocês viram aí nesse mega videoclipe. E seguinte, essa estaca aqui meus amigos Devido ao cupim ter com medo aqui Quando vocês conseguem ver, quando o cupim pegar de novo Já era isso aqui A estaca praticamente vai quebrar Quando o cupim começar a comer aqui Então ela vai ficar mais fraca E quando os bezerros começarem a empurrar Ela vai quebrar aqui Mais ou menos aqui no meio meus amigos Então é isso, vamos colocar essa estaca mesmo Vocês vão ver aí o videoclipe Eu ajeitando tudo aqui E aí nós vamos partir para os arames Para nós dar uma esticada Porque esse arame aqui meus amigos Está baixo, quer dizer, eles estão folgados O grampo folgou lá também Eu vou ter que tirar Então é isso, meu churito Fiquem com esse videoclipe ajeitando tudo Salve Fiquem com esse videoclipe ajeitando tudo E é isso meus amigos Coloquei as duas estacas na cerca E aquele jeito Ficou desse jeito aqui Como vocês conseguem ver Vamos dar uma olhada mais de longe E vamos ver Ficou bom, né? Isso aqui E esse aqui É o resultado Amigo Duas estacas novas aqui na cerca Claro, elas estão um pouco sem nível Uma está mais alta, uma está mais baixa Essa daqui Quando o cupim pegar ela já era Então Aquele jeito E agora meus amigos Ainda não está pronto Que eu tenho que dar uma esticada nesse lado Primeiro Eu acho que vou tirar aqui Deixa eu ver Eu acho que vou tirar aqui E eu vou ter que tirar aqui também Então Vamos ver isso aqui Aqui está bem coisado Porém Eu vou bater aqui com a alavanca E Olha só O finzinho está comendo Essas estacas aqui Elas estão Eu vou ter que bater essas estacas aqui Meus amigos Elas ainda vão aguentar aqui um tempo Então é isso Vamos tirar o grampo daqui Dali E vamos Dar uma puxada nesse arama aí Para ficar mais Mais firme, né? É isso meus amigos Vocês vão ver isso aí Num videoclipe E acompanhem Ali o puxado nesse arama Só bora para o mega videoclipe Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E ficou muito bom Que esse resultado aí Ficou muito bom Quero ver vocês comentando O que vocês acharam aí Desse vídeo aí também E é isso Se vocês curtiram esse vídeo Deixem muito like Porque eu vou ficar por aqui Até o próximo vídeo Valeu É nóis E eu já Fui Tchau, tchau Tchau, tchau